Aê, aê, a minha angola Que beleza, que beleza, que beleza, grande rio É pedra preta, quem risca ponto nesta casa de faduto Chama flecheiro, lírio e arranca tudo Seu serra negra, na jurema, jurema É pedra preta, o assentamento fica ao pé do detezeiro Na capa de eixo o caminho inteiro Em cada encruzilhado ao gritar Era homem, era bicho, flor Bicho, homem, perna de papão A visão que parecia dor A visão do Salvador, João O carro do eixo, o piaguá Lava a roça, a cabeleira Na gomeia dava o que falar Na árvore, batete e ceira Porque, o quê? Porque, o quê? Oxó, se é caçador Porque, o quê? Na parte exame, ele é o talambu O alaqueto, o guardião do aguerê Porque, o quê? Porque, o quê? Oxó, se é caçador Porque, o quê? Porque, o quê? Na parte exame, ele é o talambu O alaqueto, o guardião do aguerê É isso, é isso É isso, denguei, catiço O mito, o bestiço Que sai da Bahia E leva, meu pai, mantinheiro Pachado, temeiro Que louco, caixinha Marlão, pedete, herói, faraó O saravá, pra folhinha Baila moços, pés e pés Para o rejuí Girão presidentes, perifentes e avassos Curva-se a rainha e os rodãs, maduqueiros É Deus Salve, salve, salve Salve, cantam flé E padeu e ar Grande vinho é Tá pra longe lá Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Eu respeito o seu homem Salve, cantam flé E padeu Grande vinho é Tá pra longe lá Pelo amor de Deus Pelo amor que é na fé Respeito o seu homem É pedra preta É pedra preta Quem risca morto Nesta casa de caboclo Chama flecheiro, nilho E arranca toco Seu serra negra Na jurema, jurema Pedra preta Pedra preta O assentamento Fica ao pé do dentezeiro Na capa de eixo O caminho inteiro Em cada cozinha No almeida Era homem Era bicho Bicho homem Que é na de pavão A visão que parecia A dor A visão do salvador João O camo do eixo Pia Pão Que tá de comunidade O que tá de comunidade O Grande deity O que tá de comunidade Obrigado.